Salve galera, vamos prosseguindo com a série de Sniper Elite e vamos a primeira etapa da terceira missão, Estraia ou Agente. Sempre quando começa uma missão nova tem que mudar aqui a dificuldade, né? Estraia ou Agente, etapa 1, contato perdido. A missão aqui é perigosa pra caramba, mano. No meio da testa. No olho. Não, não, não. É uma pena que o cara não tem granada comum mesmo, né? É só granada armadilha. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Que loucura isso aqui, velho. O cara não morreu, velho. Que mentira. Vai vir mais aqui. Esses caras estão vindo para fora, cara. Vai vir mais aqui. Tchau. 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 O cara é bem aqui embaixo. Tá cheio de inimigo, cara. Tchau. 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 E aí eu estou aqui, meu irmão. O que é isso? 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 muito rápida. A CIDADE NO BRASIL Não deu muito certo isso aqui. Não consigo atirar a porra da pedra. Não consigo atirar a porra da pedra. O maldito sniper. Eu imaginei que isso aqui ia dar a volta, mas acho que ele tá pra cá ainda. Não consigo atirar a porra da pedra. Tem que ver onde é que esse maluco foi. Ele deve ter entrado aqui. Travou, cara. De vez em quando dá esse lag, eu não sei o que que é isso. O maluco tomou um tiro na cara. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, oi, oi. Acho que é só o 1 mesmo. Pegar o suprimento. Maravilha. Tem uma lança-missil. 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 Vem, então. O cara errou tudo, velho. Tem uma lança-missil. Vamos lá. os caras vêm do nada, miseráveis olha lá, muito roubado ainda bem que eu achei um pouco de bala aqui e aí e aí caramba meu e aí 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 aqui e aí e aí e aí e aí tomar cuidado agora aqui, vai estar cheio de inimigos vamos lá Que miserável nas costas. Estou achando que tem inimigo aqui do lado. Que miserável nas costas. 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 Eu vi outro ali na direita. Que miserável nas costas. Que miserável nas costas. Essa aqui foi a missão mais perigosa no jogo até agora. Muito inimigo. Valeu galera, até mais.